Boa noite a todos, meu nome é Alexandra Matias de Oliveira, eu sou crítica de arte e historiadora, fiz doutorado na Escola de Comunicações e Artes, pós-doutorado na Universidade Estadual de São Paulo, e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre arte, amor, sexo e sexo. Ou seja, a gente vai fazer uma viagem na história da arte, falando sobre as questões que regem o corpo, o erotismo e a sexualidade, e essa pulsão sexual que existe na história da arte desde tempos imemoriais. Sexo é vida. O sexo, desde tempos imemoriais, tem ocupado um lugar central no imaginário nas artes visuais. Então, a proposta do nosso curso é fazer essa viagem pela história da arte só mostrando as cenas e as imagens e os artistas, e principalmente as histórias mais picantes dessa história da arte. São imagens e histórias que nos envolvem. Nelas as fronteiras do que é moralmente aceitável deslocam-se de tempos em tempos. Então, vocês vão perceber que o que é muito escandaloso no século XVII ou no século XVIII, para nós parece uma cena muito singela, mas foi bastante difícil aquele tipo de imagem naquele momento. Então, a gente vai observar essas nuances da história da arte e perceber como a arte é construída no tempo e no lugar. Então, é uma construção histórica e social, e a gente vai perceber que o sexo está presente em várias das cenas mais inocentes que nós já conhecemos. O amor, desejo sexual, erotismo, preversão, prazer, sedução, eles surgem nas lendas e mitos da arte grega romana, a arte contemporânea. Não escapa ninguém. Diversos artistas enfrentaram essa questão de lidar com esse tema do sexo, da paixão, do amor e do erotismo nas suas obras. Muitas são obras-primas. Bom, então, só pra dar esse gostinho pra vocês, essa é uma... é um aulão que a gente vai mostrar um pouco dos temas, falar sobre o curso Arte, Amor, Sexo e Sexo e Sexo. São três aulas de duas horas, elas vão ficar disponíveis pra você assistir no momento em que você quiser. Eles vão acontecer, né? As aulas comigo vão estar presentes no dia 29, no dia 9 e 13 de outubro. A primeira aula eu vou falar sobre lendas e sedução. Na segunda, corpo e prazer. E na terceira a gente vai falar sobre censurados e devassos. Pra quem for curtir, né, e vai estar aqui perto, a gente vai ter a primeira aula de bônus, que é a Arte Contemporânea, Conceito, Forma e Atitude. Tem um grupo no WhatsApp, tem o material completo escrito, tem esclarecimentos e dúvidas por e-mail, e tem o replay, o resumo do aulão. A garantia são de 15 dias. O valor. Então, o valor aí, a gente tá fazendo um abatimento de R$ 209, você tem 15% de desconto só hoje, até a meia-noite, com o cupom DASARTES15. Corre lá no link, ou no chat, ou ainda no nosso site, www.dasartes.com.br. O programa, né, esse curso, esse aulão que eu estou dando, e o curso Arte, Amor e Sexo, 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 ele tá no programa Arte Fora do Eixo, Gênero, Sexo e Raça. São 16 aulas de duas horas. Eles acontecem a partir do dia 29 de setembro, e vai até o dia 15 de dezembro. São quatro cursos. Então, o nosso primeiro, né, Arte, Amor, Sexo, Sexo. Depois nós temos Poderosas Mulheres Artistas, Arte Negra. O número quatro, que é a Representatividade Arte Queer e Arte Indígena. E o quinto curso, Artistas do Hemisfério Sul e Oriente. Então, esse pacotão, você também pode comprar esse programa de cinco cursos. A garantia também é de 15 dias. Você teria, então, 30% de desconto. Então, você pode fazer aí um pacotão. E você corre lá no link, ou no chat, ou ainda no nosso site, pra ver como são as condições de pagamento desse pacotão. Então, só pra dar esse gostinho, pra falar do nosso aulão, eu vou começar com pra vocês, pra falar sobre a questão de lendas e mitos. Quanto de sexualidade, quanto de sexo, amor e paixão estão nessas cenas que são inspiradas nas lendas e nos mitos. A primeira que eu trouxe pra vocês é a lenda de Leda, que na mitologia grega era a rainha espartana. E certa vez, Zeus se transformou num cisne para seduzi-la. Então, essa imagem de Leda e o cisne, ela é recorrente na história da arte. E aqui a gente tem um primeiro trabalho, que é de Leonardo da Vinci, a Leda e o cisne, de 1510, 1515. Era normal, e era prática da história da arte, dos artistas, recorrer a temas sagrados e temas mitológicos. E Leda, com a sua relação com o cisne, vai aparecer em várias imagens. E, principalmente, esta obra, prima de Leonardo da Vinci, vai inspirar outros artistas. Como, por exemplo, Rubens, na Leda e cisne, de quase um século depois, de 1601. Nessa versão 1, Rubens fez duas versões de Leda e cisne. Observe o volume do corpo de Leda, de como ela se envolve e se entrega ao prazer e à sedução dessa ave branca, grande, sedutora, encarnada, uma incorporação de Zeus, um dos mitos e um dos deuses mais poderosos do Olimpo. Ao mesmo tempo, a gente tem outras lendas que também vão aparecer, outras mitologias carregadas de paixão e sedução. Antônio Canova traz para a gente Psiquê Revivida pelo Beijo do Cupido, de 1787 a 1793. Vejam como Canova traz a sinuosidade dos corpos e traz essa questão de envolvimento dos dois entes amados. o Cupido, o deus Eros e Psiquê. Entrega seus braços e toda recoberta por panos e nessa cor e nesse movimento de sedução. Veja, a obra mostra os amantes mitológicos em momento de emoção. Representa o deus Cupido do amor e da ternura imediatamente ao despertar Psiquê em um beijo. A história de Cupido e Psiquê é tirada do romance latino de Lúcio Apuleio e o Asno de Ouro e era popular na arte. É tão popular que o próximo slide que eu vou trazer para vocês traz de novo a questão do beijo e da questão da representação desses amantes. Aqui são outros amantes vindo da Divina Comédia Francesca e Paolo. Eles chegaram ao inferno depois que o irmão de Paolo casado com Francesca fragou os dois num momento de traição. O autor dessa obra é Rodin e se colocou o nome e se conhece essa obra como O Beijo de 1888 e 1889. Ele faz parte, integra o conjunto escultórico da Porta dos Infernos. Os amantes, a questão do amor, a questão dessa pulsão sexual retratada no beijo que a Rodin coloca nesses dois amantes é tão difícil, é tão fora do eixo que os amantes foram para o inferno porque isso foi fruto de uma traição e eles se encontram nessa Divina Comédia no Portão dos Infernos de Rodin e de Dante Alighieri. A relação amorosa com Camille e Clodel inspirou essa escultura. Rodin concordou em exibi-la somente em 1898. Então, vejam, essas pequenas histórias, essas histórias dos amantes de Paolo e Francesca, de Camille, Clodel e Rodin vão estar no nosso curso o tempo inteiro. A gente vai mostrar essas relações que estão atrás das imagens, a história das paixões e a história do amor que envolve essas imagens e de como a pulsão sexual está dentro dessas imagens, está nessas representações. Aqui, para não dizer que eu não vou falar de Camille, a gente vai trazer esses artistas que fazem esta história da arte, das paixões, Camille, Clodel, Diego Rivera e a nossa Frida Kahlo, esses amores difíceis que vocês escutam na história da arte, a gente vai trazer no nosso curso e aqui vocês veem, então, uma representação de uma obra de Camille Clodel, Idade Madura, de 1902, onde ela também faz uma alegoria mitológica, ela traz esses seres, essas alegorias, mas, na verdade, a mulher suplicando seria a própria Camille, uma mulher mais nova, que está suplicando pelo amor do seu amante, que está envolvido por uma mulher mais velha. No fundo, uma história autobiográfica de Camille Clodel da sua relação com Rodin. Então, vejam que essas imagens, essas obras de arte, elas trazem muito dessa pulsão sexual que nós queremos colocar no nosso curso e que a gente vai discutindo abertamente através da história da arte. No próximo bloco, e aqui, eu estou sendo bem malvada com vocês, eu estou trazendo só umas pitadinhas de cada assunto que a gente vai falar no curso inteiro, são três aulas para a gente esmiuçar cada um desses detalhes e uma nova vertente que eu trago aqui para vocês, que eu só vou jogar luzes, que é desejo e sedução. Veja, essa imagem de Fragonard, fogo nos pés, de cerca de 1778, traz uma mulher na sua alcova ou no seu quarto, no momento mais íntimo e cupidos ou pequenos anjinhos decorando e moldurando essa cena íntima. Isto era muito erotismo em 1778. Essas obras eram aceitas apenas com o artifício de que eram alegorias e não mulheres de verdade. então essa arte decorativa muito íntima ela estava presente aqui no neoclassicismo de Fragonard. Veja aqui o beijo roubado de 1790 também de Fragonard. Sempre o ambiente íntimo, o ambiente do quarto, o ambiente privado, o ambiente reservado e o beijo, o carinho e o afeto sendo como algo proibido algo roubado, algo que precisa ter um instante fugaz. Vejam os olhos da nossa protagonista que procura alguma testemunha naquele momento de que ela está fazendo uma coisa errada, procurando alguma testemunha que possa ser contra e dizer do mal feito que ela fez quando é roubado um beijo. aqui a gente tem então uma última pintura de Fragonard que fala sobre esse tipo de pintura erótica que é pensada para ser exposta num ambiente restrito, não ao público. Era uma pintura para colecionadores. Então em 1859 o Louvre recebe essa que é uma obra conhecida, uma obra prima de Fragonard o balanço de 1766 o Louvre recusa essa obra em 1859 e ela foi comprada por um colecionador inglês. E aqui eu preciso então contar um pouco da história desta obra. Ela foi uma encomenda daqui a pouco a gente vai saber direitinho qual foi as condições dessa encomenda mas observe que há um senhor mais velho empurrando a senhora no balanço e um outro senhor sentado vendo as pernas vivendo por baixo do vestido dessa amante dessa moça. Então esse ambiente difícil esse ambiente de que ela está mostrando mais do que deveria ser mostrado no século 19 e que é uma coisa meio luxúria de luxúria está presente aqui na obra o balanço. Bom o pintor Gabriel François Doen ele teria sido abordado por um barão para pintar a sua amante num balanço que seria empurrado por um bispo no qual o barão deveria ser retratado de modo que pudesse ver as pernas da moça. Doen recusou a proposta e encaminhou para Fragonard ele recusou porque era algo uma cena muito difícil quase uma baixaria para aquele momento principalmente retratar esse bispo então com medo de que o retrato arruinasse a sua carreira ele convenceu o cortesão a trocar o bispo por um marido traído. Então veja que esse ambiente de luxúria perversão e traição está presente na obra de Fragonard e está presente aqui nessa sociedade do século XVIII na França. Indo um pouco mais à frente a gente caminhando pelo século XIX a gente encontra esse retrato de Delacroix o duque de Orleans mostrando a sua amante cerca de 1825 e 1826 observem a exposição da mulher e de como eles estão neste ambiente do quarto da alcova do ambiente restrito. Agora falando um pouquinho sobre as questões da sedução e indo mais para algo mais pesadão a gente vai falar sobre os censurados e devassos ou seja aquelas obras que realmente escandalizaram no momento da sua produção. aqui A Origem do Mundo de 1866 de Coubert veja é realmente uma imagem de uma mulher onde a origem do mundo seria então o órgão genital da mulher a vagina e esta cena muito própria muito passando por um instante fotográfico onde essa mulher está deitada no seu leito com as pernas abertas e exposta para o pintor. E aqui a gente tem várias representações várias interpretações de artistas posteriores que vão falar sobre a origem do mundo que vão tratar sobre a origem do mundo. Uma das referências mais conhecidas é a E.T. Donet de Marcel Duchamp feita em 1946 entre 1946 e 1966 ou seja Marcel Duchamp leva quase 20 anos para dar essa obra como concluída e aqui é como se um alguém olhasse e visse e visse essa mesma mulher de Coubert com as pernas abertas à origem do mundo através de um mito através da caverna e como se ela trouxesse a luz para esse mundo porque vejam que nas mãos dessa mulher uma lanterna e aqui eu vou contar uma fofoquinha para vocês coisa muito básica a modelo desta obra é a artista Maria Martins que foi amante de Marcel Duchamp por mais de 20 anos uma artista brasileira que estava envolvida no movimento da arte contemporânea e que teve esse profundo envolvimento com Marcel Duchamp então vejam a gente tem a história das telas das imagens da representação que está envolvendo essas imagens e a gente também tem a história da produção dessas imagens e aqui uma interpretação de origem do mundo muito próxima dos nossos tempos ela é de 1989 ou seja do século 20 da artista francesa Orlan e aqui o que ela faz ela subverte a imagem de Coubert ela troca a genitália feminina a vagina feminina pelo órgão sexual masculino e muda também a interpretação da obra já não é mais a origem do mundo mas sim a origem da guerra de 1989 então vejam o contexto social o contexto histórico que a obra foi produzida se a gente for pensar bem em 1989 a queda do muro de Berlim o começo do desmorenamento da União Soviética e de várias questões políticas econômicas sendo pensadas a questão da Guerra Fria então a Orlan traz essa referência de Coubert traz essa referência da história da arte e nos devolve esse pensamento essa reflexão sobre a origem da guerra e aqui uma das obras mais escandalosas do seu tempo essa obra quando ela foi exposta no salão parisiense causou profundo constrangimento profundo escândalo Almoço na Relva de 1863 de Edouard Manet Manet por quê? vejam só vamos observar a cena é uma moça que está no parque ou no momento de diversão num piquenique com dois cavaleiros e mais atrás uma segunda moça vestida com uma camisola ou um vestido mais leve mas por que este quadro ou essa tela daria tanto escândalo naquele momento? porque ela não representa mais uma metáfora e nenhuma alegoria ela realmente é uma mulher e ela realmente está nua numa cena pública e não numa alcova vejam o Manet ele é tão ousado na sua proposta que ele veste esses cavaleiros com época com roupa da sua época do início do século com roupas do século XIX e ele coloca a personagem olhando diretamente para o espectador sem vergonha sem medo de estar nua então este olhar impertinente da mulher nua nessa cena pública é o que traz realmente o escândalo não estamos mais falando de mulheres que são alegorias ou metáforas anjos ou deusas mitológicas estamos falando de uma mulher que realmente existe que pode ser reconhecível andando pelas ruas de Paris do século XIX isso provocou um profundo escândalo e aqui então eu dou mais uma pausa para vocês coloco aqui que a gente tem 15% de desconto apenas hoje até a meia noite corram Lola se vocês estão curtindo aqui a aula até agora usem lá o cupom dasartes15 no link no chat ou na dasartes.com.br eu estou esperando por vocês eu espero vocês contar com a presença de vocês nessas três aulas que a gente vai desenvolver sobre essa questão do amor da arte do sexo durante a história da arte e durante essas três aulas que eu estou propondo para vocês você também tem 30% de desconto no programa completo já falei para vocês sobre as aulas que temos no programa completo você pode pagar em quatro vezes sem juros e o link e o desconto também está lá no chat e no site www.dasartes.com.br e aqui eu vou para uma outra área do nosso curso que a gente também vai falar sobre essas imagens e também falar sobre essas posturas dos nossos artistas são muito ousados eles são muito insurgentes nesse momento e a gente vai dizer e mostrar imagens que falam sobre prostíbulos e prostitutas o ambiente da noite a boemia esse mundo marginal foi exposto por exemplo por Eduardo Monet em Olimpia em 1863 vejam só a mesma atitude da moça do almoço na relva está presente aqui em Olimpia ela olha para você espectador né no mesmo nível ela é uma prostituta ela está na sua alcova ela está pelada ou nua esperando seus clientes então essa obra de Manet também causa bastante escândalo no momento em que ela é produzida e aqui a gente tem alguns companheiros né de Manet por exemplo Henri Toulouse Lutrec que é um artista que vive esse ambiente da boemia e dos prostíbulos dos teatros da vida parisiense do século 19 e aqui a gente vê uma inovação deles eles já começam a trabalhar a partir do uso da fotografia e aqui a gente tem uma cena uma encenação né sobre uma essa essa questão do pagamento da prostituta de pagar a prostituta né então aqui ele trabalha com essa com essa alegoria com essa questão do pagamento da prostituta na tela chamada no café Lamier que é essa brincadeira do Michel Lamichet que é sobre a questão do cliente que se esquece de pagar a prostituta pelos seus serviços então o Toulouse Lutrec ele vai nos envolver nesse mundo da alcova desse mundo do quarto desse mundo dos prostíbulos e dentro deste mundo eu vou trazer aqui pra vocês só pra vocês terem um gostinho só pra gente pensar nas coisas que podem acontecer no nosso curso durante essas três semanas são essas quatro pinturas que ele faz é uma série que se chama Na Cama de 1892 e que ele traz os amantes neste momento de intimidade na cama né então são quatro telas de 1892 1892 o homem a mulher os amantes neste momento de intimidade nesses quatro nessas quatro paredes onde o sexo a pulsão a emoção e a paixão acontecem então esse é um dos mais famosos Na Cama o Beijo de 1892 1893 então são quatro telas de Toulouse que trazem essa intimidade do quarto e aqui pra não dizer que eu não falei dos modernos e que eles também estão presentes nessa questão que se fala das prostitutas é um dos das telas mais revolucionárias da história da arte moderna né a tela que vai trazer as questões do modernismo para a discussão que é a Lei de Moselle de Avignon de 1907 e o que elas são são cinco prostitutas de Avignon Avignon era um ponto de prostituição muito conhecido na França e o Picasso traz essas Lei de Moselle de Avignon em 1907 como precursor da arte moderna e a questão do cubismo que está presente aqui né então o tema da prostituição foi trabalhado por diversos artistas e essa questão dos amantes também assim como a postura dos artistas então a gente viu por exemplo que Toulouse Lutrec é um assíduo frequentador da noite parisiense dos bordés dos bordés e dos prostíbulos assim como por exemplo Egon Schilling que eu trago aqui no Abraço dos Amantes de 1917 que por algum tempo amargou na prisão porque foi considerado um artista pornográfico e pedófilo então vejam as representações dos artistas estão também emolduradas por suas vidas e a gente vai perceber então algumas questões que envolvem vida e obra dos artistas nos seus trabalhos e aqui eu trago para vocês então os amantes de Egon Schilling bom eu estava pegando leve com vocês quando a gente estava falando sobre os devassos e censurados porque agora então eu vou entrar numa questão mais profunda sobre a questão do sexo nas artes visuais que são os fetiches e o voerismo aqui então a gente tem os primeiros trabalhos fotográficos dessa relação do registro fotográfico da fotografia entrando para o ambiente da arte que é Félix Nadar grande amigo dos impressionistas lembrar que impressionistas e fotógrafos no início das suas trajetórias eram muito próximos e aqui eu trago o hemafrodita de 1860 então essa relação do corpo essa questão de observar o outro de observar o corpo do outro também passa pelos processos fotográficos logo no início da sua inserção no ambiente artístico aqui eu trago um outro no feminino em pé de Félix Nadar notem que tanto o hemafrodita quanto esse no feminino eles cobrem o rosto porque não é mais uma questão alegórica não é mais uma pintura ou uma artista ou uma mulher que é idealizada mas sim real são modelos reais que passam pelas ruas por vocês que são conhecidos socialmente e aqui então você traz então essa cobertura do rosto mas a exposição total do corpo andando bem mais pra frente já no século XX eu trago também alguns artistas que vão trabalhar com essa relação de ver o corpo do outro de observar o corpo do outro como por exemplo Lucian Freud que faz os retratos e que geralmente é conhecido por colocar os seus modelos em posições desconfortáveis né esse reforçando essa questão da iluminação dura da questão do artificial como se o corpo daquela pessoa não fosse humano e não sofresse dor né ou ele impingisse dor naquele modo de retratar o seu modelo então eu vou trazer pra vocês também Lucian Freud em alguns momentos do nosso curso e aqui também a questão da relação do artista com esse modelo então por exemplo a questão dos montes de trapo que vão surgir no final da fase dele dos anos 80 realmente pra mostrar a presença do artista naquela cena pra dizer que o artista está presente e é testemunha ocular daquela cena também trago nos anos um pouquinho mais pra frente a pop art que vai trabalhar também a questão do corpo aqui a gente tem David Hockney que tem essa relação do corpo do corpo masculino principalmente das piscinas californianas deste mundo pop dos anos 70 dos anos 60 dos anos 70 principalmente que a gente vai trabalhar com uma revolução sexual nos anos 60 e aí a gente traz uma artista mulher pop a Evelyn Axel que vai falar sobre Héctor Mobley de 1966 então as questões dessa revolução sexual dessas mudanças sexuais que acontecem na história vão estar refletindo também na história da arte e aqui um Andy que acho que poucos conhecem que é Sex Parts de 1977 onde tem cenas de sexo explícito então já não há mais a barreira de insinuar ou se colocar a questão da sedução ou do erotismo mas você já põe cenas de sexo explícito nas imagens mas também você tem os conceitos e o repertório de Yoko Ono que mostra os seus feticios então vejam só aqui na performance Cut Peace de 1964 é uma moça é a Yoko é a artista exposta aos prazeres do público à vontade do público que corta suas roupas sem a intervenção do artista ela está entregue a esse público então esse domínio do público sobre a artista também é uma forma de fetiche da arte e aqui ela expõe o seu relacionamento com o Lennon com o John Lennon em Bed for Peace de 1969 onde ele passa eles passam muito tempo na cama mostrando a sua intimidade ao público e o público como voyeur dessa relação a gente tem também já entrando para a arte contemporânea nessa arte do século XXI transexual que vai mostrar também essa relação do gênero e dos mundos dos submundos e dos mundos nessa trajetória e aqui também um questionamento das mulheres sobre essas relações sexuais sobre seu papel sexual que a gente tem aqui onde estão as mulheres de Veneza com as meninas da guerrilha da guerrilha então elas mostram essa relação do entretenimento e da submissão sexual muito próximas à questão as questões do comportamento feminino e aqui então só para dar uma suavizada na nossa aula a gente faz uma pitadinha das relações amorosas que a gente pode encontrar neste mundo contemporâneo então aqui a gente tem a performance de Marina Abramovic e o Lai durante a performance da artista no MoMA onde eles passaram algumas horas se reencontraram depois de muito tempo e se olharam tiveram esse momento dentro da performance de troca né então essa relação do Lai que é uma relação antiga que os artistas nus em 1977 eles faziam parcerias juntos né então essa dupla essas relações amorosas de dois artistas e passam essas relações amorosas para os seus trabalhos e aqui a gente tem a Nangodan com uma produção nos anos 80 que vai falar desse mundo sexualizado dessa Nova York dessa noite de Nova York que traz a questão da sexualidade um pouquinho antes da pandemia do HIV mas que vai trabalhar essa liberdade sexual então a gente tem algumas cenas de Nangodan em 1981 né e ela traz esses relatos da vida pessoal das suas desavenças das suas aventuras amorosas nas fotografias então a gente vai falar sobre os relacionamentos de Nangodan e sobre esse processo de produção artística dela e de como ela envolve essas questões do sexo do amor e das relações amorosas nos seus trabalhos ao mesmo tempo a gente traz também Jeff Koons que se casa com Titiolina nos anos no final dos anos 80 e faz uma série de trabalho chamada Made in Heaven que são cenas do casal em momentos íntimos quase cenas pornográficas né e mostrando ao público esse relacionamento deste casal a gente tem também Tracy Emin que traz também envolve questões biográficas nos seus trabalhos que falam dessa relação sexual dessa iniciação sexual e aqui ela traz todos com quem já dormi que é um trabalho que ela elenca ela coloca nessa barraca todas as pessoas que já compartilharam a cama com ela o trabalho foi incendiado em 2014 era do do Charles Saat do Charles Saat mas ela se recusa a recriar esse trabalho mais tarde né então esse trabalho ele ficou só no registro fotográfico mas essa proposta de colocar de elencar de nomear todas as pessoas que compartilharam a cama com ela em algum momento e por último só pra gente fechar aqui nossa relação de artistas e dizer que tem muito mais de onde saiu tudo isso e que a gente pode falar sobre vários detalhes sobre cada uma dessas obras o Iveyvey com duas figuras de 2017 que traz esse casal né primeiro a escultura em gesso que é o próprio artista que é um molde tirado do corpo do próprio artista e o molde de uma de uma mulher que ele traz nesse colchão e faz essa relação de misturas de materiais e traz essa relação do homem e da mulher no colchão e que é tão cotidiana e que nos mostram essas relações amorosas até hoje nos anos de 2020 2017 por aí então gente isso era só pra dar aquele gostinho pra vocês das imagens e das questões que a gente pode tratar nessas três aulas volto aqui o meu último recadinho pra vocês pra que vocês se inscrevam no curso Arte, Amor, Sexo, Sexo são três aulas de duas horas que vão ficar gravadas e você pode assistir onde e quanto você quiser a gente vai estar presente né eu vou estar aqui disponível disponível pra vocês nessas nos dias 29 de setembro 9 de outubro e 13 de outubro são três aulas nessas três aulas a gente vai falar sobre lendas e sedução numa primeira aula na segunda aula a gente vai falar sobre corpo e prazer e vai estar falando sobre o desejo as prostitutas e os fetiches na terceira aula a gente fala sobre os censurados e devassos sobre a liberação sexual sobre o gênero e aí vocês se inscrevendo aqui no curso comigo a gente vai ter uma aula bônus que é a primeira aula do curso de arte contemporânea conceito forma e atitude a gente vai ter um grupo no whatsapp pra gente discutir as questões que envolvem o curso três materiais no terceiro item o material complementar escrito quatro esclarecimentos e dúvidas por e-mail e o quinto benefício seria o replay e o resumo do aulão a gente tem aí uma garantia de 15 dias e você pode adquirir esse curso por 209 reais super barato vai um investimento bem agradável pra você conversar e discutir sobre arte contemporânea de uma forma descontraída e sem travas são um desconto de 15% você tem apenas hoje até a meia-noite então vou dizer pra vocês pra quem já me conhece já viu outras aulas vou dizer o meu conselho corralola porque esse desconto de 15% é bem legal você usa lá o cupom dasartes15 dá pra fazer a inscrição pelo link no chat ou pelo site dasartes.com.br e aqui você tem de novo a programação desses cursos dos 5 cursos que são arte fora do eixo gênero sexo e raça são 16 aulas então você quer comprar o meu curso mais a programação inteira vale a pena são duas horas e eles ficarão disponíveis pra que você assiste quando quiser o programa inteiro começa a partir do dia 29 e vai até o dia 15 de dezembro e você tem o meu primeiro curso que é arte, amor, sexo e sexo e sexo depois a gente tem poderosas mulheres artistas arte negra produção e contextualização a representatividade arte queer e arte indígena e o quinto curso artistas do hemisfério sul e oriente vejam que o curso maior tem quatro aulas os outros variam entre três e duas aulas então é realmente um curso uma programação agradável onde você pode discutir as questões mais envolventes da arte contemporânea e da história da arte muito obrigada por vocês estarem presentes essa noite comigo observarem esse pequeno momento que a gente só levantou dúvidas só apimentou a relação por quê? porque a gente pode falar mais detalhes e esmiuçar essas questões todas que eu falei para vocês sobre prostitutas devassidão pulsão lendas sedução no nosso curso arte amor e sexo sexo muito obrigada pela presença de todos eu espero vocês no dia 29 quando vai ser nossa primeira aula muito obrigada e aí Amém.